E em Rio Preto, o prefeito da cidade enviou para a Câmara dos Vereadores um projeto de lei que pretende aumentar a segurança alimentar do município. A proposta foi apresentada hoje na cidade durante uma reunião na Prefeitura e se aprovada vai beneficiar muita gente. O trabalho integrado entre a agricultura e as demais pastas segue uma padronização do governo federal e vai beneficiar quem precisa dos alimentos, os produtores locais e otimizará os recursos do Executivo. Olhando a segurança alimentar de forma ampla, trabalhando a questão do alimento, não só a questão de qualidade, mas de quantidade e direcionando para as pessoas que realmente precisam. A proposta tem o objetivo de centralizar a compra e logística de todos os alimentos distribuídos para a população na pasta da agricultura. Esse é um trabalho que vem sendo realizado há algum tempo, mapeando toda a cidade, todas as instituições e aquilo que era feito de forma separada pela Secretaria de Estesse Social, pelo Fundo, pelo Banco de Alimentos, pela Educação, terá toda uma sistemática para que façamos muito mais com menos de forma organizada e ninguém fique à margem do desenvolvimento e ninguém realmente tenha necessidade de alimento e não chegue a esse alimento.